A justiça australiana foi uma mãe que foi condenada a 30 anos de prisão, ela cumpriu 20, pelo assassinato de 4 filhos. A justiça australiana decidiu que ela sufocou as crianças, provavelmente enquanto os bebês dormiam. Os 4 filhos morreram de repente, isso no espaço de 10 anos. O mais novo tinha apenas 19 dias e o mais velho 18 meses. Eram dois meninos e duas meninas. A mulher hoje tem 55 anos, o nome dela é Kathleen Fallbeck. Ela sempre disse que era inocente e que os filhos morreram de causas naturais. O marido não acreditou na esposa, que logo depois virou ex-esposa, nem a irmã dela também. Eles diziam que a mulher era culpada, eles entregaram o diário dela na época do julgamento. E no diário havia confissões da australiana que dizia que estava assombrada pela culpa. Imagina, 4 morreram. É lógico que essa mãe ia estar assombrada pela culpa. Mas os amigos sempre acreditaram nas palavras da mãe e moveram uma campanha durante todos esses anos, até que o caso foi revisado e revisado com base na ciência. Em 2019, a ciência constatou que as meninas tinham uma mutação genética, que causava arritmia e provavelmente uma morte súbita. Mas isso não foi encontrado nos meninos, por isso que a mulher perdeu a apelação e a justiça manteve a australiana presa. Dois anos depois, constataram, isso foi em 2021, que os meninos têm um problema genético e causa epilepsia precoce com risco de vida em camudongos. Esses foram os experimentos. E aí, 90 cientistas de todo mundo, mas foi comandado por uma australiana, mas 90 cientistas de todo mundo assinaram uma petição para que a mulher fosse solta, porque havia evidência de morte natural, de causa natural da morte das crianças. Bem, eles ressaltaram que é óbvia uma sequência incomum no DNA da mãe. O que a justiça australiana fez? Diz que há agora dúvidas realmente da culpa da mulher. E a melhor forma de libertar a australiana, o mais rápido possível, foi o perdão. Perdão que foi concedido, isso pode na Austrália, pela governadora do estado de Nova Gales do Sul. A mulher foi perdoada, agora para ela ser inocentada, vai levar tempo, tem outros processos. Ela provavelmente vai querer isso, até porque pode processar o estado em milhões de dólares. Amadeu. Haja resiliência, porque você perde quatro filhos e depois passa 20 anos presa, sem culpa formada, sem culpa definitiva, por uma suspeita. Só o perdão. O perdão foi desculpa. É uma coisa... O perdão do estado foi dado, o perdão desculpa. Não é uma inocência. Não é inocência. É muito brutal, não é, Marta? Muito brutal. E a gente fica até se questionando a respeito da justiça, né? Em alguns casos, pessoas que deveriam estar presas não estão. E em outros, algumas pessoas cumprindo penas aí de anos, indevidamente, deveriam estar se recuperando em liberdade, né? Porque afinal, uma perda de quatro filhos, não é de uma hora para outra que a gente supera, que a pessoa supera. É bem inacreditável, França. Inacreditável, mais uma vez, Amadeu, a ciência provando a sua importância, a sua essencialidade nos tempos atuais. Porque se não fosse através desse trabalho dos cientistas, ela continuaria presa, sob a alcunha de culpada, só com os amigos acreditando na sua inocência, mas com esse trabalho capitaneado por cientistas renomados, foi possível provar que ela não é culpada pela morte dos filhos. E claro que agora deve, sim, ser reparada pelo Estado. E não há reparo, Amadeu. Por mais que ela seja indenizada com milhões de reais, de dólares, ela não vai recuperar essas duas décadas perdidas na prisão. E as quatro filhas, que eu acho que perder as quatro filhas é ainda pior do que ficar 20 anos na prisão, não é, Nore? É, Amadeu, porque erros judiciais crassos como esse, eles ensejam a discussão pública de que tipo de reparação pode ser feita essa mulher. Porque ela perdeu as filhas e ainda teve um sofrimento psicológico extra de ficar confinada, aparentemente de maneira injusta. Ou seja, uma nação inteira deve ter crucificado ela. Ela virou uma figura pública, odiada por um país. Então, que tipo de reparação é suficiente? É apenas pecuniária? É muito complicado por isso também, né? É irreparável, resumindo. Pronto, é irreparável. A Ari, ela ficou conhecida na Austrália como a pior serial killer feminina do país. Meu Deus. Vamos agora à manchete da Socorro, Ari, que trata de um tema atualíssimo. Pais de cidade europeia vão proibir o celular para crianças no ensino fundamental. Como é que vai ser, Socorro? Olha, Amadeu, que maravilha, hein? O que você acha? É o raro caso aí de uma cidade unida para proibir o celular para crianças de até 13 anos de idade. Essa é na minha bela, querida Irlanda. Fica na cidade que a gente vê aí, cidade de Greystone, que tem 20 mil habitantes. Fica bem próximo de Dublin. Muita gente mora aí e trabalha em Dublin e vice-versa. É uma cidade que tem a maioria de gente de classe média alta. Então, os pais decidiram proibir o celular para as crianças e dizem que, unidos, que juntos, é mais fácil dizer não. A associação de pais das oito escolas do município se juntaram e tomaram a iniciativa. Eles dizem que o celular causa ansiedade, o celular expõe as crianças ao material que não é apropriado. Os pais não podem vigiar o tempo inteiro. Então, decidiram fazer isso. É um movimento voluntário. Adere quem quer. Até agora, mais de 90% dos pais já aderiram. A intenção agora é que isso chegue ao ensino médio. Até o ministro da Saúde da Irlanda, Stephen Donnelly, ele saudou a ideia, disse que espera que isso sirva de exemplo agora para todo o país, que a Irlanda seja líder nesse movimento. O que é que vocês acharam? Agora, só para explicar, sem celular na escola e em casa? Não, em lugar nenhum, porque na escola já é proibido na Irlanda. Agora, não vai comprar. A criança não vai ter celular de maneira nenhuma. Isso é decisão da Associação de Pais das oito escolas do município. Quer dizer, o celular vira item inacessível a menores de 13 anos? Isso. É isso. Então, Marta. Eu acho uma ação maravilhosa. Eu acho que aqui no Brasil deveria acontecer também, porque a gente está acostumada a ver casos de menores, de crianças, menores de 13 anos, cometendo atos ilícitos nas redes sociais, inclusive, postagens indecentes, indevidas, mensagens violentas. Enfim, a gente vê tanta coisa que não presta na internet e que às vezes vem de mentes que ainda não estão maduras o suficiente para lidar com aquele tipo de ambiente, esse ambiente virtual que a gente sabe que está com medo de... a tantas coisas, está intoxicado, exatamente, está intoxicado de tanta coisa. E eu acho que é, sim, uma ótima ação. Acho que se isso acontecesse aqui no Brasil, a gente teria muito menos violência. E acho que jovens e adultos com mentalidades bem melhores do que a gente vê hoje. Agora, a gente tem que entender uma coisa aí, é uma experiência feita em uma cidade. Quantos habitantes tem lá? 20 mil, né? Socorro. 20 mil, ela disse. 20 mil. De 20 mil habitantes. Oito escolas. De primeiro mundo. Oito escolas. A renda familiar lá em cima. É fácil, né? Poderia ser replicado aqui? É muito complicado no país hoje, num país onde o adolescente está com o celular na mão toda hora. A criança. A criança. Num país em que os condenados da justiça estão com o celular dentro do presídio, comandando o crime do lado de fora. Então, para nós é complicado, mas eu sigo a colega Marta, seria excelente. Gente, o celular traz muitas coisas boas, mas traz muito lixo para a mão da gente, viu? Então, a gente seria excelente, mas eu vejo com muita dificuldade para os nossos países. Até os 13, Ari. Olha, seria bom se não fosse impossível no Brasil. Eu acho que aqui deveria ser o seguinte, crianças até 3 anos de idade não teriam celular, porque eu conheço crianças de 3 anos que já têm celular. É demais. E o socorro, 3, e fica no joguinho. É, acredito. Os pais dão celular para a criança parar 3 anos. Então, a gente vai se entreter. É. Vamos trazer para a nossa realidade até 3, não. Não, tem, Ari. Tem. Tem, tem. Porque, em vez de dar o bico, a chupeta, dá o celular. Não, agora, o pai economizaria uma grana, né? Porque o de 13 já quer o iPhone 14 Max Pro Gold Plus. Fala, França. Ah, mas deu. Desculpa. Não, seria perfeito, Amadeu, mas é uma medida utópica, porque, inclusive, isso passa muito também pela cultura nacional, a cultura do país. Ah, o Brasil é um dos maiores consumidores, né? E hoje, o que nós observamos foi isso que o Ari citou, que os pais, muitos pais, entregam um aparelho eletrônico para os filhos, inclusive, para não ter a preocupação de ficar observando eles, o tempo todo, sentem uma segurança que, na verdade, não existe segurança nenhuma nos filhos ficarem ali, estraídos com um joguinho. E a gente vê o que aconteceu recentemente aqui no Brasil. Uma série de atentados, jovens, crianças, replicando mensagens nas redes sociais inapropriadas e, inclusive, de apoio a atentados em escolas e creches. Então, seria uma medida perfeita, porque, inclusive, nós fomos criados sem celular na infância, mas, hoje, é uma medida utópica. Mas, os nossos pais foram criados à voz, sem televisão, e nós fomos. Eu acho que é a questão... Bom, tem uma graduação aí, por não, socorro. Amadeu, é só para reforçar, eu achei interessante essa frase dos pais. Juntos, é mais fácil dizer não. Se todos os pais concordam em não comprar celular para os filhos, porque, às vezes, o filho chega e fala, ah, mãe, eu não tenho, a minha colega tem, a amiguinha, a vizinha. Então, ninguém tem. Estão juntos. É mais fácil. Mas, socorro, quando esse menino estiver chorando, o Amadeu Neto está chorando. Dá o celular para ele, que ele cala a boca. Aí, dá o celular, cala a boca. Socorro, vamos fechar com a União Europeia alertando ao Twitter. É, Amadeu, o Twitter, o dono dele, aquele moço que voltou de novo a ser o mais rico do mundo, o Elon Musk, o Twitter decidiu que não vai mais seguir o código de conduta para evitar desinformação na internet. O código que foi elaborado com a União Europeia e ajuda pela União Europeia com a ajuda das grandes empresas de tecnologia, como o Google, como o Microsoft. Só que o Twitter decidiu, não, eu não vou mais seguir, é o voluntário, ele pode sair quando quiser. Mas a União Europeia, além de criticar, deu um puxão de orelha e disse, olha, isso você não vai seguir, mas a lei de serviços digitais que entra em vigor em agosto, essa sim, e a gente vai fiscalizar o Twitter com bastante, com muita vontade. A vice-presidente da Comissão Europeia para Valores e Transparência criticou hoje a saída do Twitter do Código de Práticas contra a Desinformação e afirmou que se a plataforma quer operar e ganhar dinheiro no mercado europeu, tem que se ajustar à legislação vigente. Vera Jurova prometeu fiscalizar rigorosamente o cumprimento da nova lei de serviços digitais que entra em vigor no final de agosto nos países do bloco. Acreditamos que foi um erro do Twitter que escolheu o pior caminho, escolher um caminho do confronto. Isso foi muito notado na comissão. Sei que o código é voluntário, mas não se engane, ao deixar o código, o Twitter atraiu muita atenção. As ações e conformidades com a lei europeia vão ser vigorosamente e urgentemente fiscalizadas. Há duas semanas, o Twitter anunciou a saída do Código de Boas Práticas contra a Desinformação na Internet, criado em 2018 e seguido por cerca de 30 empresas digitais como o Facebook, Instagram, Google, Microsoft e TikTok. Elaborado com a contribuição das plataformas, o código inclui cerca de 40 recomendações para estabelecer uma melhor cooperação com serviços de verificação de informação e prevenir a propagação de notícias falsas. Por que sair, né, Amadeu? Esse Elon Musk, ele quer ser um deus na terra? Isso é, França? Você que o conhece é de Twitter. Praticamente, Amadeu. Ele quer descumprir todos os acordos. Ele se sente seguro para legislar, entre aspas, do modo que ele quiser. Não respeitando as regras dos países, ele teve problemas, tem ainda problemas aqui no Brasil, inclusive com o enfrentamento, claro, do Twitter ao ministro da Justiça, Flávio Dino. Então, alguém tem que colocar freio no Elon Musk. É você, Ari. Porque a internet não perde ninguém. É você, Ari. Vai lá. Olha, eu tenho uma esperança, porque o SpaceX explodiu, mas vai que os próximos não explodem, ele poderia ir em uma das... e ficar por lá. Marta. A gente está acostumado já com atitudes desse tipo, vindas dessa rede social, dessa plataforma, que vem totalmente contra os preceitos que a gente quer colocar, que a civilização quer colocar como corretas, como certas. Para todo mundo, não é isso. Porque é uma regra, ela tem que valer para todo mundo. Eles dizem, não, para mim não vale. Exato. Exato. Eles não querem utilizar as normas... Porque, por exemplo, nós que vivemos aqui em sociedade, temos leis que nos limitam a fazer certas coisas. Não podemos fazer tudo o que queremos, senão a gente vai ser preso, né, teoricamente. Na rede social, dentro do ambiente online, virtual, deveria ser a mesma coisa. Mas o que a gente vê são atitudes sucessivas do Twitter, e que não só agora, mas também quando aconteceram aquela série de atentados, série de episódios violentos aqui no Brasil, eles viraram o nariz, viraram tudo. Torceram a cara, se colocaram contra seguir essas regras, o que não é normal, o que não deve ser feito, o que não deve ser aceito. Ora, mas houve um pacto civilizatório lá atrás, e todo mundo tem que seguir. O Elon Musk acha que não. Parece o Silas. Agora vem a lei, né, não vai escapar da lei, não. Como é? Não tem a lei. É, pois é, o pacto vai se firmando nas leis e tal. Aí é o fogo do dinheiro. O Silas, quando jogava bola, me disseram isso aí, sim. Mas eu era o dono da bola. Pois é, olha, que era o dono da bola, aí não podia fazer gol no time dele. Aí esse homem aí está botando banca porque ele é o dono da grana. Eu quero ver eu botar ali, isso do jeito que eu estou. É a banca que eu vou botar. Não sai do lugar, né? Socorro, um abraço. Amadeu, só rapidinho, antes de ir embora, dizer que o partido republicano dos Estados Unidos tem um novo pré-candidato à presidência. É o vice do Trump. Então, Trump é pré-candidato. O Mike Pence também agora é candidato. Junto com o governador da Flórida, Nick Haley, está assim de pré-candidato, hein? É, mas...